Oi meninas! Vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença de três calçados. Eu vou estar respondendo perguntas das minhas seguidoras que fizeram lá no meu direct no Instagram. Qual a diferença entre Mocassim, Loafer e Oxford? Montei este vídeo para tentar sanar essa dúvida de vocês. Oi meninas, meu nome é Lucina Cachiz, que trabalho no ramo de moda há mais de 20 anos. Sou proprietária da marca Corte em Brasil e hoje nós vamos falar sobre três calçados. Que vocês estão em dúvida qual é qual. Vamos começar pelo Mocassim? Tenho dois modelinhos aqui, que eu peguei lá na RAC. O Mocassim, todos eles, a solinha é mais molenguinha. O detalhe bem definido dele é toda essa costura aparente e grossa em cima do peito do pé. E também esse cadarcinho. Olha o cadarcinho. O Mocassim normalmente é para um momento mais despojado, mais descontraído, um look mais largadinho. O Mocassim vocês não vão usar em algo mais formal, tá? Em um momento mais formal, não. Ele sim, ele tem a característica do look mais despojado. Para bermuda, para vestidinho de malha. Esse aqui é inverno, claro, né? Olha que legal. Esse tem lá na RAC de pelinhos agora para inverno. Mas, por exemplo, esse aqui, verão, para você usar com uma bermuda, com vestidinho de malha. Ele é bem cara de tô com um look descontraído. O loafer. Loafer, que é o que eu adoro usar. Loafer, ele já tem uma pegada. Tudo bem, ele tem essa costurinha em cima, mas ela não é tão marcada a costura. Não é uma costura marcada. É uma costura mais singela. Uma costura mais discretinha. O que o loafer tem? Normalmente, o loafer sempre tem uma tirinha com uma informação em cima. Seja de metal, seja do próprio couro. Ele não é tão lá para cima, tá? Ele deixa mostrando aqui o peito do pé. A diferença também entre ele e o mocassin é a sola. O loafer é algo um pouco mais durinho do que o mocassin. E, com certeza, o loafer tem uma cara de look formal. Você vai usar o loafer definitivamente numa ocasião um pouquinho mais formal. Ele traz essa pegada um pouco mais... É mais para uma reunião. É mais, sim, para onde você trabalha num estilo mais formal, tá? Ele não tem essa pegada despojada. Mas eu não... Então, eu não posso usar um loafer no meu dia a dia com uma calça jeans e camiseta? Claro que pode. É justamente isso que fica interessante no look. Você quebrar aquela formalidade do loafer combinando com uma calça jeans e uma camiseta. Vocês viram que no verão eu usei bastante meia estação ali. Eu usei o meu loafer com a minha cigarreta e uma basiquinha. Tranquilo. Claro que você pode usar com terninho. Você pode usar com uma saia secretária, com uma camisa. Sim, para fazer aquele estilo mais formal. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse sapato com estilo formal, mais formal, com essa pegada masculina, você pode juntar, sim, com roupas no estilo mais descontraído. Isso que eu acho que fica o diferente, que fica o interessante no look. Percebam que sim, ele tem uma carinha. Eu sempre falo para vocês que o loafer está super em alta agora, inverno passado também, verão e tal. E ele é um calçado com cara de sapato masculino. Ah, eu acho perfeito, gente. Essa pegada do masculino juntar com o vestido, juntar com uma saia, ou mesmo com uma calça e uma blusinha, eu acho divino. Eu sou apaixonada pelo loafer. Lembra que o meu loafer é o verde. Eu estou ali agora, não peguei, mas não vou levantar daqui para pegar. O meu é o loafer verde do Jorge Bichoff. Mas estou louca por um preto, tá? E também vim lá narrar que o meio gelo, ela tem um relevozinho no couro que parece de cobra. Ai, não sei não, estou me coçando. Aí vocês vão dizer, tá, tudo bem, Lu, mas qual é a diferença entre o loafer e o oxford? A diferença é o cadarço. O oxford sempre tem cadarço. O oxford é o cadarço. E o loafer tem esse enfeitezinho em cima, com metal ou com o próprio couro, mas ele não tem cadarço. O loafer, o oxford, permanece com essa sola mais rígida, permanece com essa pegada masculina, permanece com uma cara de uma determinada formalidade, um sapato mais formal. Mas qual é a diferença? Duas diferenças vocês devem estar vendo super aí. O cadarço, principalmente o cadarço é o que caracteriza, o oxford tem cadarço, mas ele dá perto do loafer, ó, o loafer é um pouco mais abertinho ali. E o oxford, ele é mais fechadinho. E a sola é igual, tá? Aquela sola mais rígida, com leve, leve salto. Claro que agora já temos oxford mais estilizados, enfim, oxford com salto, tá super em alta. A mulherada tem amado usar isso aí. Mas percebam, tudo com o cadarço, tá? Percebam que tanto o loafer quanto o oxford tem essa pegada masculina. Sim, o oxford muito mais. Esse cadarço, esse é bem a cara do masculino. A mulherada tem usado isso daqui com a meia soquete preta, colorida, enfim. Se vocês entrarem no Pinterest e digitarem looks com oxford, com sapato oxford, ou looks com sapatos loafer, é um mais lindo do que o outro. Eu acho que são sapatos, muita gente não gosta, já falei pra vocês. É, muita gente acha que essa pegada do masculino fica muito carregado, que pesa na silhueta. Eu acho que depende. Já falei pra vocês que eu sou do loafer, mil vezes loafer. Usaria o oxford? Usaria. Mas eu sou da pegada do loafer, tá? E pra mim o loafer, ele é um meio termo. Ele tem a pegada masculina, mas ele tem esse toque, sabe? Além de mostrar mais o peito do pé, que eu gosto, que diminui o pé e alonga tua silhueta, fica mais leve. Não é que alonga, deixa tua silhueta mais leve. É, eu gosto dessa informação aqui em cima, sabe? Ai, eu acho um requinte só. Então, meninas, nesse vídeo eu espero que eu tenha fiz uma pesquisa rápida e não tinha muito o que. Oxford com cadarço, pegada masculina. Loafer sem cadarço, com isso aqui em cima, pegada masculina, mas aparece um pouquinho mais o peito do pé. Os dois, sola mais rígida, pequeno salto, mesmo que agora tenham criado o salto pro oxford. E o mocassim, a pegada mais forte é a costura grossa e aparente aqui em cima, com esse lacinho. E sim, essa pegada super despojada, que você vai usar com roupinha de malha, jeans. Isso aqui é bem dia a dia, tá? É bem uma coisa despojada, bem um look descontraído. Então, essa é a diferença entre os três calçados. Lembrando que esse aqui também tem cara de masculina, tá? Os três tem cara de masculino. O mocassim tem cara de masculino. O loafer tem cara de masculino. E o oxford tem cara de masculino. Então, tirando a dúvida de vocês, com esses três calçados com cara de masculino. Meninas, deixem aí... Ó, esse combina com a costante, gente. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. O que vocês acham do loafer, se usariam, do oxford, se usariam. O que vocês acharam do loafer, se usariam. Se vocês gostam dessa pegada do mocassim. Qual que vocês preferem. Vocês sabem que eu adoro os comentários de vocês abaixo do vídeo. Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas, tá? Não esquece que, às vezes, você tá assistindo o meu vídeo, mas você não está inscrita no meu canal. Então, se inscreve no canal. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.